Muito prazer, eu sou a professora Maury Franco, de língua portuguesa, e estou aqui para realizar com vocês uma turma de exercícios sobre redação oficial, ou, como você encontra em alguns editais, redação de correspondências oficiais, que é a mesma coisa. Vamos fazer algumas questões aí da Fundação Carlos Chagas e outras que são um modelo da Fundação Carlos Chagas, são questões objetivas. Então, vamos a essas questões, procurando trabalhar o fundamento de como se faz uma correspondência oficial. A correspondência oficial é aquela que é utilizada no serviço público, é a correspondência pública. Então, elaboração de atas, ofícios, memorandos, circulares e outros tipos de documentos sobre os quais vamos falar aqui. Meus amigos, essa é uma turma de exercícios, como eu já falei. Porém, o concurso virtual disponibiliza para vocês também a minha turma de redação oficial, a minha turma básica de redação oficial. Nessa turma, há uma teoria bastante interessante e desenvolvida em três horas, com cem questões. Em três horas, nós temos a teoria que realmente interessa saber para os concursos, não só a FCC, mas para qualquer concurso, qualquer concurso, e temos cem questões, cem questões de redação oficial de bancas diversas. Modelo certo e errado, como na SESP, modelo objetivo. Então, se você ainda não adquiriu o meu curso de redação oficial, o curso básico, adquira. Entre em contato com o curso virtual e adquira, são três horas. O preço é bem interessante, algo em torno de 20 reais, não posso afirmar com certeza, mas é por aí, algo em torno de 20 reais, é um precinho bem legal e que dá para você tranquilamente fazer em três horas aí e ter um aprofundamento sobre redação oficial. Então, eu te espero lá e agora vamos aqui ao nosso curso de exercícios, questões objetivas, modelo fundação Carlos Chagas, comigo, professor Amaury Franco. Vamos à primeira questão. Considerando as normas de redação oficial, há esta opção que apresenta uma informação incorreta. Segundo os preceitos de elaboração de documentos da administração pública, os expedientes oficiais têm como finalidade informar com clareza e objetividade. Para atender essa finalidade, deve-se empregar o jargão burocrático. B. A correspondência interna ou memorando é um expediente que é emitido de um órgão para outro. C. Em um documento oficial conciso, são eliminados termos de necessários, o que permite transmitir um máximo de informação com um mínimo de palavras. A concisão, portanto, contribui para a clareza do texto oficial. D. Em um ofício destinado ao envio de documentos, deve-se iniciar o texto com referência ao expediente que os tenha solicitado ou, no caso de arremesso de documento não ter sido solicitada, o texto deve iniciar-se com a informação do motivo da comunicação, seguida dos dados completos do documento encaminhado e da razão pela qual ele está sendo remetido. Letra E. Em um ofício dirigido ao secretário de segurança pública, deve-se empregar o programa de tratamento, vossa excelência, e o vocativo senhor secretário. Bom, meus amigos, eu não posso aqui dar tempo, né, durante a gravação, para que você faça as questões. Você vai ter de congelar a gravação, você vai ter de congelar o seu computador, para que você possa ler com calma antes de eu resolver, tá? Eu faço uma pequena leitura, uma rápida leitura, e você congela a imagem, claro, certo? Por isso eu me afasto aqui da tela, para que você possa ler as questões com tempo, antes de eu começar a responder, porque quando eu começar a responder, já vou responder dando, né, todas as orientações. Então, vamos a elas. Você já congelou, eu espero. Vamos lá. O que se quer aqui, é a afirmação incorreta sobre a redação oficial. Vamos lá. Incorreta. Segundo os preceitos de elaboração de documentos da administração pública, os expedientes oficiais têm como finalidade informar com clareza e objetividade. Ok, até aqui dá certo, né? Os textos têm que ser claros e objetivos, têm que ser diretos, óbvio. Para atender a essa finalidade, deve-se empregar o jargão burocrático. Isso não. Isso está errado. Porque não é possível, né, ou não é devido, pelo menos, não é adequado, que se empregue em um texto público qualquer tipo de jargão. E o que seria um jargão? Seria uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais específica de determinadas áreas profissionais. Então, assim, temos o jargão na área médica, o jargão na área do direito, ok? Na área jurídica. E cada profissão tem as suas especificidades ou especificações linguísticas. Acontece que o texto público, para ser claro, deve ser escrito de forma a que qualquer pessoa, de qualquer área, né, possa compreendê-lo com clareza e objetividade. Obviamente, o jargão burocrático, sim, ele pode ser utilizado, e até em algumas situações ele deve ser utilizado, quando é mesmo um texto técnico, um parecer técnico, por exemplo, né, entre interlocutores que militem na mesma área. Para ilustrar, darei um exemplo. Então, digamos que um ambientalista esteja solicitando a um técnico também ambientalista, né, ou um profissional de área superior, que faça uma avaliação sobre o impacto ambiental em determinada área proposta pelo chefe que solicitou o relatório ou o parecer técnico. Nesse caso, os dois interlocutores, ou seja, as duas pessoas que estão envolvidas nessa comunicação, são pessoas que conhecem os aspectos técnicos da linguagem dessa determinada área. Então, como eles são pares, como eles são pessoas que conhecem esse vocabulário, o jargão técnico, ele sim, pode ser utilizado, e repito, até mesmo em algumas situações, ele deverá ser utilizado. Então, por exemplo, se o requerente desse relatório for um médico e solicitar a uma junta médica um parecer, um relatório, uma opinião, uma avaliação, é claro que entre médicos o jargão burocrático pode ser utilizado, assim como entre advogados, certo, ou entre engenheiros. engenheiros, mas se a comunicação, um ofício que seja uma circular, que vai para muitas pessoas, se essa comunicação pode ser lida por uma pessoa que não milite na área do remetente, então eu sou o remetente, escrevendo para um outro funcionário público, um diretor, um chefe de sessão, que não tem a ver com a minha área de atuação. Então, eu precisarei escrever utilizando uma linguagem que ele entenda, que qualquer pessoa entenda. Portanto, os manuais, de modo geral, recomendam que se evite o uso de qualquer jargão ou de qualquer linguagem específica. A não ser que, repito, a não ser que emissor e receptor, a não ser que remetente e destinatário sejam pessoas de mesmo conhecimento técnico e desde que o texto em questão seja um texto técnico, como um parecer, como um relatório, como uma avaliação que exija mesmo uma observação mais técnica. Não sendo assim, devem-se evitar não só os jargões, mas também os regionalismos, ou seja, aquelas expressões que são exclusivas de uma determinada região e que, por isso mesmo, por serem exclusivas como determinadas gírias ou expressões muito específicas, imagine se aquele documento for lido por alguém que não seja daquela região. É claro que no serviço público é muito comum as pessoas fazerem concursos fora de suas áreas de origem. Então, digamos que eu, do Rio de Janeiro, faça um concurso público para o interior do Rio Grande do Sul e, ao me comunicar com alguma pessoa ou um subordinado, se eu for um chefe ou um superior, imagine se essa pessoa com quem eu me comunico enviar para mim uma correspondência com expressões típicas daquela região que eu não conheço. Eu estou morando lá, porque eu passei para aquele concurso. Então, é claro que a correspondência tem que ser com a norma culta da língua. E quando eu digo norma culta, não é, na verdade, a linguagem dificílima, uma linguagem purista, preciosista, elitista. Não, é isso não. A norma culta é aquela que emprega as regras gramaticais corretamente, que envolvem a concordância, a regência, a pontuação, a crase, a colocação pronominal. E a norma culta, nesse caso, ela é imprescindível porque ela segue um padrão. E esse padrão, ele será compreendido por todos os envolvidos nessa comunicação. Ok? Portanto, a errada é justamente a letra A. De novo, segundo os preceitos de elaboração de documentos da administração pública, os expedientes oficiais têm como finalidade informar com clareza e objetividade. Sim. Ok. Para atender a essa finalidade, qual finalidade? Informar com clareza e objetividade? Deve-se empregar jargão burocrático, ou seja, um termo muito específico de uma determinada área? Não, porque só pessoas que militem naquela área vão compreender o texto e, obviamente, o texto não será claro para alguns. Então, não estaria atendendo a essa finalidade da clareza e objetividade. Vejamos a letra B. A correspondência interna, ou memorando, é um expediente que é emitido entre os departamentos de um mesmo órgão. Vejam bem, meus amigos. Correspondência interna ou memorando são exatamente a mesma coisa. Acontece que, dependendo do manual, utiliza-se o termo correspondência interna e, em outros manuais, memorando. Como assim? Por exemplo, os manuais estaduais, de âmbito estadual, costumam utilizar o termo correspondência interna. Por exemplo, o manual aqui do Estado do Rio de Janeiro, de redação oficial, utiliza o termo correspondência interna. Mas, o manual da Presidência da República, utilizado para concursos federais, principalmente, utiliza o termo memorando. Enfim, correspondência interna ou memorando são a mesma coisa, é só uma questão de nomenclatura de um manual para outro. Acontece que, correspondência interna ou memorando é, sim, um expediente interdepartamental. Quer dizer, ele não viaja, ele não vai de um órgão para outro órgão. Ele, então, circula entre os vários departamentos de um mesmo órgão. Portanto, dizemos que ele é um documento interdepartamental. Ok? A letra B está correta. O que nós queremos é a incorreta. Nós já temos a resposta, que é a letra A. Mas, vejamos as outras opções. B. Sim, o que é concisão? É você dizer o que realmente é necessário dizer com poucas palavras, com um número suficiente de palavras, não é você enrolar, não é você encher linguiça, certo? É você falar, que é necessário falar, certo? Com um número exato de palavras, um número necessário de palavras, sem falar demais. Então, tem que ser conciso e, por isso, é preciso eliminar termos de necessários. D. Em um ofício destinado ao envio de documentos, deve-se iniciar o texto com referência aos expedientes que os tenham solicitado. Quer dizer, isso no caso de realmente você estar enviando algum documento ou alguma coisa, porque alguém pediu, porque alguém solicitou, tá? Então, no caso de você ter recebido um ofício solicitando que você envie alguns documentos, sim, você tem que começar fazendo referência ao ofício que solicitou aqueles documentos. Em resposta ao ofício número tal desse órgão, dessa secretaria, o que seja, desse ministério, que seja, estamos encaminhando os documentos, tais, 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 repito, isso no caso de realmente esses documentos terem sido solicitados, ok? Ou, no caso de a remessa do documento não ter sido solicitada, o texto deve iniciar-se com a informação do motivo da comunicação, seguida dos dados completos do documento encaminhado e da razão pela qual ele está sendo remetido. Então, se você não recebeu a solicitação dos documentos, mas, por algum motivo, você tem que enviar esses documentos, isso tem que ser explicado, né? Logo no primeiro parágrafo. Então, este ofício encaminha os documentos tais, 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 para serem distribuídos ou analisados por tais, 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 ok? Você precisa explicar o motivo, o teor daquele documento, qual é o objetivo de aquele documento que está sendo enviado. Então, está certa a letra D. É, em um ofício dirigido ao secretário de segurança pública, deve-se empregar o prônimo de tratamento, vossa excelência, e o vocativo, senhor secretário, sim, isso é correto, o vocativo é a evocação inicial, normalmente é senhor ou senhora, seguido do nome, ou do cargo e do nome, e o tratamento é dentro do corpo do texto, já o texto em andamento. Quando você se dirige àquela pessoa, você utiliza realmente vossa excelência, se for um secretário de segurança pública, se for um ministro, se for um deputado, um senador, o presidente da república, o governador de estado, o prefeito municipal, então são cargos que fazem jus ao tratamento de vossa excelência, um juiz, por exemplo, ok? Tudo isso está, obviamente, na teoria do nosso curso, e está também nos materiais de redação oficial, que você encontra disponível na internet, né? Você encontra na internet os manuais dos estados, os manuais municipais, os manuais federais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí